Fala aí galera, eu estou aqui com o iPhone 11 Pro Max, procedimento de abertura, vou mostrar para vocês como está abrindo. Vocês podem ver, dois parafusos na parte inferior. Esse aqui o cliente não nos passou, mas vocês podem ver que tem algumas marcas no próprio parafuso, tá? Essas marcas indicam que o mesmo já pode ter sido aberto anteriormente, tá? Dois parafusos, parte inferior, removidos. Faremos uso de ventosa, espátula plástica, porque ele leva uma cola ao redor dele todo. Essa espátula plástica é para cortar, mas vocês podem ver que já está marcado, o aparelho vem marcado. Provavelmente quem abriu anteriormente não utilizou espátula plástica, usou algo metálico e acabou marcando o aparelho. Vocês podem ver, falta de tinta em todo o seu contorno, tá vendo? Vários arranhões, o alumínio aparece, onde não deveria, já que ele é pintado, tá? Vamos ver se eu consigo um ponto aqui para começar a abertura. Enquanto isso, vocês podem se inscrevendo, dando like. E acabou que eu consegui com a ponta da unha. Vocês podem ver, ó, a espátula vai quebrando, tá? Mas a ideia é exatamente essa. A espátula, que é plástica. Se ela vier a quebrar, não tem problema, até porque eu prefiro que a espátula plástica quebre do que o aparelho do cliente venha ficar marcado. Ó, mais uma espátula plástica, tá? Vocês estão escutando aí a cola. Ele vem com uma cola com uma vedação soltando. Que a tela é colada e encaixada, depois parafusada. Vocês podem ver, ó. Geralmente, não é tão simples, porque essa cola segura muito bem. Vocês podem ver aqui, ó. Mesmo ele apresentando aqui, que foi aberto anteriormente, de forma aparentemente errada. A cola ainda segura bem. E no momento que vocês chegarem à parte superior, Vocês têm que tirar ele de lado, dando uma leve forçada para o lado. Essa daqui é a vedação saindo, tá? Lembrando que aqui na loja a gente trabalha com vedação. E sim, vocês já podem ver aqui, ó. De antemão, aproximar aqui para vocês. O aparelho teve contato com umidade líquido, porque a etiqueta aqui está vermelha. É a do trocafone. Então, o aparelho teve a tela trocada. Essa frontal não é original, tá? É uma frontal OLED. Aparentemente primeira linha, mas foi trocada. Eles não botaram uma vedação nova. Eles reaproveitaram a mesma que estavam antes. Mas provavelmente aqui não saiu por completo. Os pedaços ficaram, segurou ainda, travou a tela. E provavelmente a pessoa que comprou acreditou que ele teria alguma resistência à água. E essa etiqueta na cor vermelha indica que não. Então, um videozinho rápido e simples. Vou ter que fazer contato com o cliente e passar todas essas informações. Então, não posso continuar a abertura dele. Até porque eu tenho que passar isso para o cliente e me autorizar a remoção da etiqueta. Não sei se há alguma garantia junto ao trocafone. Então, vou estar encerrando o video aqui. O video de como abrir, apenas como remover a tela. Não vou desmontar por completo nesse video. Para poder fazer contato com o cliente. Valeu, galera. Não esquece de se inscrever e dar o like. Sempre ajuda a gente a fazer mais videos futuramente. iPhone 11 Pro, tá? Aparelho bonito, mas... E até mesmo, tem até sujeira. Não sei se eu consigo aqui, tá vendo? Um pontinho branco na câmera. O que já indica também que foi aberto anteriormente. Valeu, galera. Até o próximo video. Não esquece de se inscrever e dar o like. Se puder, se torna membro também. Ajuda a gente a fazer mais videos futuramente. E logo, logo, o curso vai estar online para vocês. Que caso sejam iniciantes, aprenderem bastante coisa e começarem no RAM.